Assunto é a tosse chefe bancário de Fretilin, Francisco Miranda Branco, lhe usa a declaração política bancária da Nian e a sessão plenária terça. Relaciono ao lorão cultural nacional, nebe celebra e a lorão seno loura sem rato, fulão outubro, ne? Branco, como sugera, ato estado do Timor-Leste, valoriza a artista Timor-Oansira, nebe antigo, no fone de contribuição baraco durante a luta do Timor-Leste de Independência. Tempo toona para o Timor-Leste, mudar o estado e não mudar a nação, onde a Rí Itânia Centro Cultural Rássico no Nebel desenvolve a Itânia a atividade cultural, Sira. A Rí Museu no Monumento, Sira, onde a Rí é a obra artística, Sira, e não vai onde preservamos a Itânia a nossa memória. Precisa a obra artística, Sira, não vai ser o espírito na vida e o desenvolvimento inclusivo. Não vai ser lá, e é uma ideia que a Grupo Ida marca excluído. Bancada Fratellin apreciou Tevez e tem estado a Toconde Quora, e tem cantor saudoso Chico Mauloi, a nessa luta não é um artista legendário Ida. Tais oi custo e apreciado Tevez em minha França. Também tem que dar uma esposa, e Marcelo, a copia, e não lhe fale, e tem produto, e tem resultado, a autoria italiana, e as posições internacionais, me vejo e ganhei o produto. Além do deputado do bancário da PLP, Abel Pires, reforça, Timor-Leste precisa valorizar a onan e cultura no produto Timor-Oang-Nirace. Antes, na Associação Música Timor-Leste, há muito co-conselheiro e ex-deputado Eladio Faculto, Rassorumalo, o chefe bancário da Fratellin, que recomenda ao Parlamento Nacional a reabertura do projeto-lei, na beca-duca, que se a legislatura anterior, quando há direito a autor, no Timor-Leste, ele valoriza o produto artístico rássico, e inclui o cultural timorneano. Nune é ma selu glabela copia, li uliuha nesantais Timor-Nirace. Fatima Pereira, neseto leite, GMN.